Beleza pessoal, e para a gente não perder tempo eu já criei aqui esses três botões aqui para a gente mostrar aqui essa parte do Life Cycle E só que tem um detalhe, esse nosso Client Classes aqui, nós vamos ter que remover esse cara aqui do meu projeto Bem como o Client Module, porque a gente vai ter que atualizar isso aqui Então vamos, eu poderia simplesmente mandar atualizar o nosso Client Module, mas eu vou fazer o seguinte Vamos remover isso aqui do projeto, vamos remover do projeto Exatamente esse cara aqui, vamos deixar só o formulário, vamos remover os dois Então vejo que eu não tenho mais esses dois aqui no meu Client, tenho só esse cara aqui E vamos criar um novo, para eu atualizar, porque como eu estou usando aqui vários Clients, então vai ficar mais fácil A gente vai fazer isso aqui, vamos criar aqui um DataSnap Client Module É remoto, né, porque eu estou trabalhando aqui com o celular também É que é 192.168.0.102 Daí se a gente quiser testar no Mac, no celular, enfim, já fica pronto Ok, vamos salvar isso aqui tudo Vamos, eu vou botar como um mesmo aqui, que daí a gente não tem problema O telefone está tocando, tudo bem Aqui também um Ok Beleza pura Feito isso aqui Agora o que a gente vai fazer? Olha só que interessante, vamos voltar para o nosso formulário Esse aqui é o meu Form Client, como vocês já sabem, né Então, esse cara aqui Quando a gente clicar no Server A gente vai fazer com que o meu Edit1.txt Receba, deixa eu ver se eu já usei Ah, vejo que eu ainda tenho que dar aqui o Use Unit Para os dois Ah, uma coisa muito importante que eu já estava esquecendo, pessoal Vejo que aqui no meu ClientModule, eu tenho aqui um único Que é esse meu DBT, esse que eu leio a Connect Mas o meu ClientClasses Olha, isso aqui que é a parte interessante Vejo que ele criou um para cada um, ó Está vendo que ele criou aqui um ServerMethodsClient Certo? Com o Xtring, com o ReverseString, com o GetNumber, que é o que eu quero Ele criou, então, um ServerClient com os mesmos Olha aqui, ó E também criou aqui um Invocation Ou seja, ele criou um para cada um com as mesmas funções Ou seja, daí eu posso estar chamando em qualquer uma delas É isso que eu queria mostrar para vocês Tá ok? Então, esse cara aqui, a gente já Vamos converter em Int2Stl, já que ele retorna a 1 Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse nosso DataModule Certo? Que é o nosso Client Deixa eu ver que nome que está aqui Não sei que nome que está aqui Deixa eu olhar aqui para o nosso módulo aqui Deixa eu até compilar isso aqui para ver se está tudo ok Deixa eu ver aqui no meu FormClient Está à esquerda, não Deixa eu comentar aqui Vamos só compilar para ver se está tudo 100% Se não tem nenhum erro Opa! ClientClassesUnit2 Ah, acho que é aqui Bom, aqui em algum momento ele estava chamando o 2 É o 1 Como ele gerou É, deve ter acontecido algum estraguinho aí Tudo bem Vamos dar um Build aqui Bom, agora eu não tenho mais nenhum erro aqui A princípio A princípio, tudo ok, né? Tudo ok Então, vamos lá Voltamos Deixa eu ver se eu consigo pegar ClientModule Aqui, Módule 2 Tudo bem É porque, na verdade, ele renomeou aqui no meu ClientModule 21 Esse cara aqui, ele renomeou para Módule 2 Tá? Não tem, porque aqui, ó Tá vendo aqui? Módule 2 TClientModule 2 Mas não tem problema, tá, pessoal? TClientModule 2 Ok Que daí ele vai estar associando a todos eles, ó Ao Session, ao Server e ao Invocation Como eu já tinha um módulo lá, então Tudo bem Não tem problema Vamos Pegar esse cara aqui Aí, então, aqui A gente chama, então, aqui Aquele que eu quero, ó Tenho aqui o Server O Session e o Invocation Vou chamar o Server E aqui Olha aqui, ó GetNumero Certo? Então, eu tenho aqui Para cada um deles O pessoal tem exatamente a mesma coisa Vamos botar um pouquinho mais para cá Essa tela aqui Que é para vocês poderem chegar um pouquinho melhor Certo? Então, feito isso, pessoal Para cada um deles Vamos dar um CTRL C aqui Agora, no Session CTRL V Então, aqui Em vez de ser Server Client Vai ser Session Client E aí GetNumero Certo? Deixa eu ver aqui Ponto Server Session Client Ponto GetNumero Pronto E para finalizar Mouse Invocation CTRL V Server Methods Invocation Ponto GetNumero Pessoal, é uma coisa fantástica Porque o domínio que tu tem Né? Tu tem a ferramenta como um todo aí Na tua mão Tá ok? Aqui faltou um parênteses E aqui também faltou fechar um Certo? E com isso a gente pode estar já Testando aqui Essa implementação Tá ok? Vamos vir aqui Então vamos Vamos rodar Deixa eu ver onde é que 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 eu tenho aqui Eu tenho o 32, né? Tudo bem Vamos rodar ele aqui Tá? Vamos lá Server Não vai mudar Session Aqui na verdade Eu tô Esses CTRL C e CTRL V É uma desgraça, né? Preguiça do cara mudar lá Os nomes, né? Tudo bem Agora sim Então pessoal O que que nós temos aqui? Ó Server Eita Deixa eu ver qual que é o server aqui Server aqui Esse aqui é o O session Então é o 2 É o 2 E aqui o invocation É o 3 And just key Agora sim Eles vão dar gato Vamos lá Então o que que nós temos? Nós temos aqui o server Ó O server nunca vai mudar O session Que não vai mudar Porque eu tô no mesmo cliente E o invocation Que vai ficar mudando A cada nova requisição Então como você já sabe Se nós fomos Então aqui No debug Aqui Do Esse aqui é o É o 14, né? É o 14 Se a gente for no client Aqui Desse 14 aqui Executarmos Ele aqui Olha só Então aqui Nós temos o server Ó Que vai ser Vai ser o mesmo São duas aplicações O session Ó Pra cada um É uma Esse aqui é uma Esse aqui é uma E o invocation Naturalmente Ele vai estar mudando Completamente Se você pegar Esse cara aqui agora Jogar isso aqui lá Para o Android Certo? Vamos jogar ele Lá para o Android Agora Enquanto isso Eu até já vou Ir abrindo aqui O celular Já vou deixar Inclusive Os três aplicativos Aqui Que é para a gente Podendo ir comparar Os três, né? Opa Já terminou ali Ah Beleza Já está abrindo aqui A aplicação Beleza Opa Olha só pessoal Então Deixa eu ver aqui Ah Deixe que ficou todo torto É que na verdade Eu também Boca aberta Em vez de ter vindo aqui E ajeitado Aqui o meu formulário Para o Android Né? Vejo que Eu nem vim aqui Nem peguei aqui O Android aqui E ajeitei Aqui ó Vejo que ficou um Olha aqui ó Ficou um em cima do outro Aqui Mas tudo bem Não é Isso também não tem problema É só para a gente poder Estar mostrando para vocês aqui Olha só Então Fazendo um teste aqui Vejo Então 5, 5, 5 Se eu clicar no servidor Aqui no celular Olha lá Tá vendo aqui 5, 5, 5 A session Essa Essa é uma para cada um Ó Tá vendo aqui Então Os três aplicativos aqui As três São três sessions diferentes Tá certo Só que se tu clicar aqui Ela nunca vai mudar Nunca vai mudar Clicar aqui Nunca vai mudar Agora o invocation Esse Vai mudar toda vez Tá certo Com isso eu finalizo Essa parte aqui Do life cycle Aqui Server Invocation Session Acho que com isso aqui Deu para vocês Entender mesmo Um abraço Até mais Tchau Tchau